Eram 7 horas da manhã, eles abordaram uma idosa que estava dentro dessa agência bancária, no centro da capital, e levaram todo o seu dinheiro, 635 reais. Toda ação dos bandidos foi presenciada por um policial aposentado da PM do estado do Piauí. Geraldo Reis observou tudo. Como foi que tudo aconteceu? Ele chegou no banco, a velhinha pediu ajuda, ele se prometeu ajudar, sacou o dinheiro da velha, deu o cartão da velha e correu com o dinheiro. O senhor tem a placa do carro? Tem, tá aqui. Qual é a placa do carro? É NUM6030, com prata, o carro. Quantos bandidos? Dois. Quando é dia de pagamento dos aposentados, o perigo é constante. Olho arregalado, porque aqui é pesado. Perigoso é. Mas a gente tem cuidado e ajuda de Deus, a gente chega lá. Muitas vezes acontece muito vandalismo e a gente tem medo. Eu sou um homem que foi autoridade, eu já sei me virar com as coisas, né? Me controlo. Mas perigoso é? É, perigoso é. Aqui é.